A população brasileira está envelhecendo. Essa é uma tendência global. No entanto, a mudança no Brasil está acontecendo rapidamente. Essa mudança demográfica traz novos desafios. O cuidado com os idosos é uma preocupação central. Há uma crescente demanda por serviços. Isso inclui saúde, apoio social e oportunidades para o envelhecimento ativo. Para atender a essa necessidade, houve um aumento nos projetos de cuidados para idosos em todo o Brasil. Esses projetos são diversos. Eles visam melhorar o bem-estar dos idosos. Alguns projetos se concentram na saúde e bem-estar. Outros promovem a inclusão social e combatem o isolamento. O número crescente de projetos reflete uma consciência crescente. A sociedade está reconhecendo as necessidades de sua população idosa. No Brasil, a sociedade civil desempenha um papel crucial no cuidado aos idosos. Organizações sem fins lucrativos, grupos comunitários e voluntários estão se mobilizando. Eles estão preenchendo lacunas nos serviços. Muitas vezes, eles fornecem suporte onde os recursos governamentais são escassos. Esses grupos demonstram profunda compaixão e compromisso. Eles se dedicam a melhorar a vida dos idosos. Seu trabalho é diverso. Inclui o fornecimento de refeições, companhia e organização de atividades sociais. Essas iniciativas combatem a solidão. Eles também promovem a inclusão social. As organizações da sociedade civil, muitas vezes, atuam como uma tábua de salvação. Eles conectam idosos com recursos essenciais e redes de apoio. Embora projetos de cuidados para idosos estejam surgindo em todo o Brasil, sua distribuição é desigual. A região sudeste possui uma maior concentração desses projetos. Esta região inclui grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Essas cidades atraem mais recursos e investimentos. Isso leva a um maior número de iniciativas para idosos. No entanto, essa concentração também destaca uma disparidade. Outras regiões, como Norte e Nordeste, possuem significativamente menos projetos. Essa distribuição desigual reflete desigualdades regionais mais amplas. Essas desigualdades existem no acesso à saúde, educação e oportunidades econômicas. Essa disparidade na oferta de cuidados para idosos exige atenção. É crucial garantir que idosos em todo o Brasil tenham acesso a apoio, independentemente de onde vivam. Diversos fatores contribuem para a distribuição desigual de projetos de cuidados para idosos no Brasil. Um fator importante é o desenvolvimento econômico. A região sudeste é a mais desenvolvida economicamente no Brasil. Possui uma maior concentração de riqueza e recursos. Isso naturalmente se traduz em mais investimentos em programas sociais, incluindo aqueles para idosos. Outro fator é a urbanização. O sudeste tem uma alta taxa de urbanização. Mais pessoas moram em cidades. Essa concentração de pessoas facilita a organização e implementação de projetos sociais. Em contraste, as áreas rurais enfrentam desafios. Isso inclui grandes distâncias e infraestrutura limitada. Esses fatores tornam mais difícil a prestação de serviços, especialmente para populações dispersas. Seção 5. Uma abordagem colaborativa. Os papéis vitais do governo, do setor privado e das startups. Abordar os desafios do cuidado aos idosos no Brasil exige uma abordagem colaborativa. O governo, o setor privado e as startups devem trabalhar juntos. Cada um tem um papel único. O governo define políticas e garante acesso aos serviços. O setor privado traz inovação e expertise. Eles investem em novas tecnologias. Startups introduzem soluções econômicas. A colaboração é fundamental. Compartilhando recursos e conhecimento, criam um sistema eficaz no Brasil. Sessão 6. Defendendo causas. Destacando. Tema-chave em projetos de cuidados para idosos. Os projetos de cuidados para idosos no Brasil atendem a uma ampla gama de necessidades. Alguns temas são particularmente proeminentes. Um tema-chave é o envelhecimento saudável. Isso envolve a promoção do bem-estar físico, mental e social. Outro tema importante é a inclusão social. Muitos idosos enfrentam isolamento social e solidão. Os projetos visam combater isso, proporcionando oportunidades de socialização. A inclusão digital também está ganhando força. O objetivo é reduzir a lacuna tecnológica para os idosos. Sessão 7. Inclusão digital. Reduzindo a lacuna tecnológica para idosos brasileiros. No mundo cada vez mais digital de hoje, a inclusão digital é fundamental para os idosos. Não se trata apenas de acesso à internet. Trata-se de capacitar os idosos a usar a tecnologia. Isso permite que eles permaneçam conectados, informados e engajados. A inclusão digital pode combater o isolamento social. Permite que os idosos se conectem com seus entes queridos. Abre um mundo de informação e entretenimento. Também permite o acesso a serviços online. Isso inclui serviços bancários, de saúde e governamentais. Iniciativas para reduzir essa exclusão digital são cruciais. Eles garantem que os idosos não sejam deixados para trás na era digital. Sessão 8. Celebrando e apoiando. A importância do Dia do Idoso e além. Todo dia 1º de outubro, o Brasil celebra o Dia do Idoso. Este dia é dedicado a homenagear e reconhecer as contribuições dos idosos. É um momento de celebração, reflexão e defesa de direitos. O Dia do Idoso serve como um lembrete. Destaca a importância de respeitar e valorizar os idosos. Também chama a atenção para as questões que eles enfrentam. O dia costuma contar com eventos especiais. Isso inclui apresentações culturais, feiras de saúde e encontros comunitários. Embora seja importante comemorar este dia, é igualmente importante manter o apoio. Os idosos precisam de apoio durante todo o ano. Isso inclui acesso a serviços de saúde de qualidade, serviços sociais e oportunidades para o envelhecimento ativo. Seção 9. Um chamado à ação. Abordando desafios e garantindo acesso equitativo aos cuidados para idosos. Embora tenha havido progresso, ainda existem desafios na oferta de cuidados adequados aos idosos no Brasil. Um grande desafio é garantir o acesso equitativo aos serviços. As disparidades geográficas persistem. Idosos em áreas rurais e carentes, muitas vezes não têm acesso nem mesmo a cuidados básicos de saúde e apoio social. Outro desafio é abordar os determinantes sociais da saúde. Fatores como pobreza, falta de educação e isolamento social podem impactar significativamente a saúde e o bem-estar dos idosos. Uma abordagem multissetorial é necessária para enfrentar esses desafios. Isso requer colaboração entre agências governamentais, organizações da sociedade civil e o setor privado. Também exige foco na prevenção e intervenção precoce. Seção 10. Investindo no futuro. Preparando o Brasil para uma população idosa. O Brasil, como muitas nações, está enfrentando uma população idosa. Essa mudança demográfica apresenta desafios e oportunidades. Requer planejamento proativo e investimento no futuro. Investir no cuidado de idosos não é apenas uma responsabilidade social, é um imperativo econômico. Uma população mais velha, saudável e apoiada, pode contribuir ativamente para a sociedade. Eles podem compartilhar seus conhecimentos, habilidades e experiência. Para se preparar para essa população idosa, o Brasil deve priorizar políticas e programas que promovam o envelhecimento saudável. Isso inclui investir em cuidados de saúde preventivos, ambientes favoráveis ao envelhecimento e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Ao abraçar essas medidas, o Brasil pode criar uma sociedade onde seus cidadãos possam envelhecer com dignidade, saúde e propósito.